Hoje nós vamos sobreviver a três tsunamis aqui no Minecraft. Um de terra, um de água e um de lava. Qual será que é o tsunami mais forte? Eu acho que é o tsunami de terra, que é o mais forte, K.R. É claro que não, doido. É o tsunami de água. Ou então será que é o tsunami de lava, bom? Na verdade, a gente não sabe qual é o tsunami mais forte. Eu sei que a gente vai ter que sobreviver. E aí a gente vai descobrir qual que vai ser o mais forte. Ó, mas pra gente construir, galera, vocês podem ver que tem esse baúzinho bloqueado. E aí a gente vai ter que passar por um desafio pra desbloquear ele. Porque ele vai precisar de uma chave. Já que ela é meio que de gelo aqui, tem um cadeado, K.R. Então eu vou embora pro desafio, meu amigo, porque eu quero começar. Bom, só que tem um problema. Eu vou pra um desafio diferente do seu. E você vai ter que passar do desafio, hein, K.R. Ah, tá falando sério? Sim, e se um de nós perdermos, nós não vamos sobreviver ao tsunami. Então fique esperto que eu vou pro meu desafio. Tá bom, e eu vou pro meu. E o meu desafio seria nesse labirinto. Eu precisaria coletar todos os ouros. Até chegar o final do labirinto. E entregar pra esse villager que ele tá coletando os ouros. E eu só não sei se eu vou conseguir, que eu sou péssimo com labirinto. Mas eu sou melhor em labirinto do que parkour, vocês sabem, né? E pelo que eu tô vendo aqui, você ainda não deixou o like. Eu não acredito, deixa o like nesse vídeo aí, senão eu vou ficar louco. Bom, não custa nada você deixar o like, né? É, não vai cair o seu dedo. Bom, agora que você já deixou o like, bora continuar. Ali do lado tem zero de seis, galera. Então eu preciso coletar todos os ouros e chegar até o village. É pra ele me entregar a chave. E aqui já tem um ourinho, peguei e beleza. Agora tá ali um de seis ouros. E meu desafio era passar desse parkour. E que já dá pra ver que tá bem diferente. Porque isso aqui parece terra, mas não é uma terra qualquer. E se eu conseguisse chegar do outro lado, eu consegui cumprir o meu desafio. Já dá pra ver que que tá diferente. Olha só, essa parte aqui da terra tá mais escura. E essa aqui tá mais clarinha. E eu tô vendo que tá sendo algumas partículas. E eu acho que eu não vou querer cair lá, não. Mas eu tô muito curioso pra saber como que é. Deixa eu ver. E vamos jogar lá só pra ver. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não é uma terra qualquer. Essa terra me coloca fogo. Bom, então já sabemos que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu cair, eu vou acabar me queimando. Já que essa terra aqui é diferente, né? Não é uma terra qualquer do Minecraft. Então vambora. Vamos passar desse parkour aqui pra gente ganhar a nossa chave. E quando eu ganhar a minha chave e o Kaj ganhar a chave dele... Ai, meu Deus do céu, não! O que não vai ser nada fácil pra encontrar, né? Já que é um labirinto muito grande. Mas como eu já passei por essa parte aqui... Agora é só eu vir pra cá e escolher um caminho. Acho que eu vou escolher esse caminho aqui do canto. E eu acertei! Porque aqui tem o ouro também. Então a gente coleta e mais um pra nossa conta. Bom, eu só espero que não tenha nenhum bicho nesse labirinto aqui. Porque esse labirinto é meio medonho. E agora tem aqui mais uma barrinha de ouro. E a gente tá com três, galera. Eu vou ir até o final desse labirinto aqui. Pra ver se eu acho mais um ourinho. E beleza! Quatro de seis ouros! Eu tô indo muito bem, mano! Tá fácil de encontrar esses ouros aqui também, hein? Eu achei que esse desafio seria muito mais difícil. E aqui está... E peraí, eu cheguei no villager, não é isso? E aqui tem mais um! Cinco de seis! E tá faltando um, galera. O que que aconteceu? Tá faltando um ouro ainda! Se eu chegar perto dele, aparece aqui, ó. Villager Vendedor. Colete todos os ouros para conseguir a chave. Total de cinco ouros. Eu ainda não tenho os seis ouros, galera. Eu só tenho cinco. Ah, tá aqui! Nossa, mas como eu só acabei essa oca! O negócio tava bem na minha frente. Agora é só pegar aqui, galera. E seis de seis! A gente chega aqui. Vamos falar com o villager. Pega a chave. E já era! Tá aqui na nossa mão a chave! Galera, conseguimos passar o desafio? Agora é só a gente destrancar o baú lá do Minecraft. Eu espero que o Kaj também tenha conseguido passar do desafio dele. Senão a gente tá enrascado! É, como eu tava dizendo, quando eu ganhar minha chave e o Kaj ganhar a chave dele, a gente vai conseguir abrir aquele baú. E aí sim, a gente vai poder construir uma casa super segura. E se proteger contra o tsunami de terra. Tá, vamos lá. Agora a gente só precisa fechar essas portinhas aqui, né? Esses portões. E passar daqui. Até que esse parkour aqui tá muito fácil. E ainda bem que foi eu que vim pra cá, né? Já que o Kaj não é muito fã de parkour. Mas olha só, a gente já tá no finalzinho. Tó chegando! Tó chegando! E cheguei! Terminamos o parkour! E eu consegui a chave! E parece que você também conseguiu, né, Kair? Consegui sim, meu amigo. Agora a gente tem que abrir esse baú junto. Vai lá! É um, dois, três e abre! E já conseguimos aqui os nossos itens. Ferramentas de terra e alguns blocos esquisitos. Ah, e eu acho que isso não vai ser bom pra se proteger contra um tsunami de terra, não. Mas se bem que o tsunami de terra é bem fraquinho, né? Vai, eu espero que sim. Agora a gente precisa arrumar o lugar pra construir a nossa casa, Kair. Vamos lá então, meu amigo. Vamos procurar. Parece que tem um bioma ali bem legal pra gente construir. É um bioma bem diferente, que não existe no Minecraft, eu acho. Eu acho que vai combinar com esses blocos que a gente tem. Bom, então eu acho que eu vou construir aqui na beirinha do rio. Pera aí, isso aqui é raízes de mangue? Isso aqui é horrível, Kair. Eu acho que a nossa casa não vai existir nem um pouquinho, hein? Ah, eu não acredito nisso. Eu acho que é melhor fazer só com o vidro. Ah, vamos dar uma chance pras raízes de mangue. Vai, vai que elas são fortes. Tá bom. Pelo menos a gente tem também algumas cercas aqui com o arame farpado. Às vezes ajuda a espalhar o tsunami. Ah, Kair, isso não faz o menor sentido. É, fazer uma casa de mangue também não. Ah, mas foi o bloco que o Minecraft deu pra gente. Aí eu já não posso fazer nada, né? Ué, a cerca também. Mas o que não faz sentido é a sua teoria de falar que a água vai se espalhar por causa da cerca. Ah, sei lá, vai que espalha. Qual escola que tu estudou? Na escola dos burros, foi? Eu acho que foi da mesma escola que você. Não foi não, porque eu sei que uma cerca não... Ah, enfim, Kair, fica quieto, vamos construir, vai. Vai que funciona, eu vou colocar aqui, não tem nada a perder mesmo. Sei não, Kair, só a sua vida. É bem de boa, né? É a mesma coisa que nada, é isso que você quer dizer? Não, claro que não, né? Tô falando que se eu não colocar ou colocar e der errado, vai dar errado da mesma forma. Ah, então vamos acabar de construir isso logo que a gente tá conversando. E eu não sei se o tsunami tá vindo aí ou se não. E nunca que ia dar pra gente fazer uma casa só de vidro. Porque a gente não tem tanto vidro assim. É, mas você tem razão mesmo. Bom, mas nada impede a gente de misturar um pouquinho de vidro nessa casa aqui. É só colocar o vidro como se fosse uma janelinha desses lados. É, eu acho que pode ser. É até bom que a gente consegue ver o que tá acontecendo lá fora. Não que as raízes de mangue fosse impedir, né? Porque elas são cheias de buraco. Você tem razão. Oi, agora só falta o teto. O que você acha da gente fazer o teto de vidro também? Eu acho uma ideia horrível, mas a gente vai ter que fazer. Porque eu acho que o vidro é melhor do que a raízes de mangue. Pois é, tamo sem meio que opção aqui. E eu tenho uma porta, dá pra eu colocar ela aqui. E eu tenho outra. Meu Deus do céu, a casinha até que ficou legal, hein, Kair. Vou te contar a verdade. Ficou muito bonitinha mesmo, mas será que vai ficar segura? Vamos, provavelmente não. Mas a gente não tem outra opção, então vamos colocar aqui mais cercas, ó. Pelo menos a casa vai ficar protegida. O que é que vai ficar protegida? Eu não faço ideia. Mas eu já vou entrar e vou ficar aqui dentro, Kair. Toma cuidado, hein. Tô aqui dentro já também, meu amigo. Vou dar mole nada? Ô, Kair, olha pra cima. O tsunami já começou. Meu Deus! Isso aqui é um tsunami? Na verdade, não. É só o teto de terra, Kair. Eu acho que não é, não. Porque tinha esse negócio aqui igualzinho no meu desafio. Ah, você tá falando sério. Calma aí. Isso aqui é o tsunami de terra. Ah, eu não acredito nisso. Vai destruir tudo. E o pior de tudo é que ele já tá chegando na nossa casa. E aí ele vai engolir a nossa casa de raízes. Ah, fecha a porta. Ela tá aberta. Ah, não. Eu não acredito. Será que vai dar ruim? Eu não sei, Kair. A gente tem que sobreviver, por favor. O que que tá acontecendo aí? Eu não tô conseguindo ver nada. Meu Deus do céu. Bom, mas pensa pelo lado bom. A gente tá existindo. E a terra não passa pela frechinha das raízes. É como a terra, ela é bem grandona, né? Ah, já esse aqui tá protegendo legal até. É claro, Kair. Você tem toda a razão. Aí sim, a gente tá vivo. Ó, Kair. Ó, Kair. Pelo amor de Deus. Olha só isso. Deu errado. É, calma aí. Calma aí. Tá quebrando a nossa casa, Kair. E o tsunami de terra tá invadindo a gente. Ah, não vai quebrar tudo. A gente vai perder. Olha só onde a gente tá, Kair. Parece que esse tsunami de terra é igual lava. Porque ele tá queimando tudo. Apaga, apaga. Apaga, apaga, apaga. Apaga, tira rápido. Ah, meu Deus do céu. Eu caí na água. Eu também. E agora a gente tá aqui embaixo. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, Kair. Tudo isso aqui virou pedra. A gente vai morrer afogado. A gente tá preso aqui. Não tem como voltar mais pra casa. Meu Deus do céu. Não acredito nisso. Vai, cava pra cima, por favor. Pera aí. Eu preciso respirar. Preciso respirar, tá? Eu tô cavando aqui, Kair. Eu vou conseguir subir. E olha só. Ah, não. O tsunami. Isso aqui é igual lava. É, eu consegui respirar. Ah, mas eu peguei fogo. Eu peguei terra. Eu sei lá o que que eu peguei. Então quer dizer que a gente falhou, Kair. Também? Que tsunami forte. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta terra e a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e já se inscreveu aí no canal, senão nada de coraçãozinho, viu? Agora é hora do segundo tsunami, que é o tsunami de água. E a gente vai ter que fazer mais um desafio. E se a gente ganhar a chave, talvez a gente sobreviva ao tsunami. Mas dessa vez a gente tem que sobreviver, meu amigo. E eu tenho certeza que a gente vai. Então vambora. E o nosso desafio era passar por esse dropper e chegar até lá embaixo e cair na água em segurança. Só que esse aqui é só o primeiro. Depois que a gente passar desse dropper, vai ter mais um. São dois droppers. Então vambora, Kair. Pula lá e descobre onde está a água. É, vou descobrir muito. Já bati na primeira pedra. Kair, virou pum bem ali. Foi mal, viu, Kair? Não, tudo bem. Agora é sua vez. Vai lá descobrir pra gente. Ai, Kair, por que você fez isso? Eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Onde está a água? Ai, eu quase consegui. Quase consegui, Kair. Estava falando sério. Se você quase conseguiu, eu estou falando que eu vou se descer por aqui. Vambora! Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir cair de cara de chão. Bom, isso significa que se a gente cair aqui no meio, Kair, a gente cai certinho na água. Então é só tomar cuidado e ir controlando devagarinho. É por isso que eu digo que não é por aqui, Kair. É bem por aí onde você está. É, eu percebi. Eu pulei lá do outro lado e eu caí muito longe. Mas dessa vez eu vou cair certinho. Eu só preciso achar o lugar correto aqui, ó. Olha só. Ele está bem ali no meio. Agora eu consigo. Ô, meu nome... Não, é... Deixa pra lá. Deixa quieto. Eu já pulei. Estou logo atrás de você. E eu também achei, Kair. Deixa eu ver se eu consigo cair certinho. Beleza! Primeiro dropper. Eu consegui! Agora é verdade! Toda cedo! Eu vou ficar bem aqui, ó. Pra você se posicionar, Kair. Vai! Consegui! Muito obrigado. Não ajudou em nada. Ah, fica quieto, vai. Bom, e agora a gente chegou já no segundo dropper. O que eu acho que é um pouquinho mais difícil do que o outro. Eu caí, caí sem querer. Ai, socorro, socorro. É, não deu não, viu? Mas tá por aí. Se você pular aí, você consegue chegar lá no chão. Só não sei se você vai chegar vivo. Muito obrigado pelo apoio, viu? Eu vou descer por aqui mesmo, porque eu tenho que saber onde é que a água está. Vamos descendo, vamos descendo. Ah, ela tá atrás da partezinha roxa. E eu quase consegui. Então eu posso descer por aqui e achar uma parte roxa que... É, não é bem assim que eu ia fazer, não, viu? Eu acho que você errou os cálculos. A gente tem que descer aqui. Aí agora a gente vai virando pra lá. Aí depois a gente vira pra cá. E aí a gente vira pra lá. E eu acho que eu vou conseguir! Bom, então eu vou virar pra cá. Eu vou virar pra lá. Eu vou... Onde está você agora? Ai, Kair, você me enganou! Eu te falei que estava perto da parte roxa. Agora é sua vez de se posicionar aí pra me ajudar, vai. Tá bom, já estou aqui. Pode vir. Tá, estou indo, estou indo. Será que eu consigo? Será que eu consigo? É só aqui... Ah, não! Foi quase! Bom, acho que agora eu estou pelo caminho certo. É só eu cair certinho aqui no meio. E beleza! Consegui também! Uhul! Conseguimos! E agora a gente está aqui com a chave congelada do baú 2, Kair. Vamos, então vamos abrir esse baúzinho e ver o que tem aí dentro. E parece que aqui nós temos algumas coisas de água, Kair. Picareta de água, machado de água, pá de água. Que legal! E ainda tem uma roupa de mergulho. Aê, beleza! Agora eu vou ficar com um pêzão do tamanho da cabeça do Kair, bem grande, ó. É, 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 é. Meu pé está do tamanho do seu pé, isso sim. Mó pé grande! É claro, né, Kair. Eu estou usando um pé de pato. Você não queria que meu pé estivesse pequeno. Não, eu estou falando que seu pé é desse tamanho aí sem estar usando pé de pato. Ah, vai ver só. Meu Deus, esse machado é muito forte! Olha só isso! É, eu estou vendo isso. Ele é meio transparente na mão. Dá para ver o matinho através dele. Você tem razão. Ele é de água, né? Então vambora começar a construir a nossa casa. O Kair não é por nada não, mas eu estou olhando o topo daquela montanha lá e estou pensando. E se a gente construísse uma casa lá contra o tsunami de água? Eu acho uma boa ideia. Vambora. Então vambora. Na verdade, a gente pode construir uma casa na montanha, em vez de ir no topo dela, sabe? Acho que sei. Então fechou. Bora lá, Kair. Vambora, meu amigo. Eu acho que aqui é um lugar bom, viu, Kair? É só a gente sair cavando agora. E, meu Deus, que picareta boa essa aqui. É, boa mesmo. Ela está quebrando um monte de coisa. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado porque está caindo um monte de coisa aqui. Isso, Terson. A gente tem que tomar cuidado na hora de usar essa picareta. Porque a nossa casa não pode ser de pedra. Tem que ser uma casa com os blocos de água. E, para isso, a gente vai precisar fazer um buraco bem fundo nessa caverna. Ainda bem que a gente tem ferramentas boas. Essa caverna aqui é pequenininha. Já deu do outro lado, já. É, a gente vai ter que cavar mais para o lado, então. Em vez de cavar para frente. Ah, olha. Agora que a gente consegue ver dos dois lados o que está acontecendo. É, então pode ser isso mesmo. A gente pode cavar aqui. Agora só falta a gente substituir o chão e o teto. E, dessa forma, a gente substitui o chão. Inclusive, acho que a gente pode fazer o chão com esse bloco. E essa parte aqui que está aberta, a gente pode fazer com os vidros. Bom, é exatamente isso que eu pensei, Kair. Kair, lê os meus pensamentos, viu? Aí, coisa boa. Então significa que essa é a caça certa. Bom, se vai resistir, eu já não sei, né? Tomara que resista. A gente tem que ganhar pelo menos essa. Ainda tem a última, Kair. Calma que ainda tem a última. Ah, a gente vai ganhar essa aqui, a última e a outra também. Ah, não. Mas a outra é a última, né? É, sim. Lá que é de ser doido, viu? Bom, acho que eu fiz as paredes erradas aqui, né, Kair. E eu vou ter que quebrar os vidros. Esse não fica tirando sarro da minha cara, hein, Kair. Eu não. Nem preciso. Você faz isso por mim. Ah, mas eu vou construir uma casa sem você, eu tô te avisando. Calma, eu só tô brincando. Bom, e agora aqui, como o Kair deu a ideia, a gente fecha com o vidro azul dessa forma e eu acho que vai ficar top. É, faltou o teto, né? Vamos trocar agora. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou fechando aqui a parte de trás da casa. Ou da frente, que a gente não definiu se vai ser de trás ou da frente ainda. Acho que pode ser a de trás, hein? Se você for o topo lado, meu amigo. E aqui pode ser a da frente. Olha só que coisa bizarra. Tem um vulcão em frente à nossa casa de água. Tomara que esse vulcão aí não estoure, né? Se ele entrar em erupção, pelo menos a gente tá protegido, porque é a nossa casa de água mesmo. Bom, e aqui a gente pode colocar essa portinha de vidro, que eu não sei se vai ser muito protegida, mas pelo menos a gente tem uma vista boa e dá pra ver aqui o vulcão bem na nossa frente. E agora tem outra portinha aqui do outro lado. Se essa ideia é ruim, tem essa aqui pra eu poder sair. Bom, e agora eu vou ligar aqui a minha máscara de oxigênio. E pronto, tá ligado. Agora eu consigo respirar embaixo da água. E pode vir, tsunami. Estamos prontos. Caí, não é por nada não, mas eu tô ouvindo barulho diferente já. Será que o tsunami não chegou? Barulho diferente? Eu acho que minha barriga aqui tá roncando. Acho que eu tô com fome. Não, não, não. Não é só barriga não, Caí. Olha só isso ali. É o tsunami, eu tenho certeza. Meu Deus do céu. O tsunami tá super alto. Eu achei que fazer uma caça da montanha seria uma boa ideia. Eu tenho certeza que esse tsunami vai engolir a gente vivo. A gente não vai conseguir. Bom, pelo menos a gente tem aqui a máscara de respiração, né? É a roupa de mergulho e esse presente pato aqui também. Bom, tá vindo, tá vindo, Caí. Eu acho melhor fechar a porta e entrar, hein? Eu já tô aqui dentro, meu amigo. Eu não quero ver esse tsunami entrando aqui, não. E o tsunami tá muito perto. Ele vai engolir agora o vulcão. E ele tá engolindo o vulcão todo, Caí. Ah, meu Deus do céu. O tsunami vai embora. Ele engoliu. Chegou na nossa casa. Não pode ser. É, mas por enquanto parece que tá dando certo a casa da montanha. Olha só, o tsunami já até passou pro outro lado. É isso, Caí. E parece que o tsunami tá indo embora. Mas ele deixou a água dele aqui. Ainda bem que eu consigo respirar embaixo da água, hein? Você tem razão respirar embaixo da água e nadar bem rápido. Bom, e parece que a nossa casa resistiu até mesmo. Porque é um tsunami de água. Agora o próximo vai ser muito mais difícil. Porque é um tsunami de lava. É, e o tsunami de lava é essa roupinha de mergulho que não vai dar certo, não. Então agora é hora do tsunami mais difícil de todos, galera. Vocês acham que a gente vai conseguir? Eu espero que sim. E o bom é que esse desafio aqui, a gente já começa com a chave. A gente não precisa passar por nada. Então é só a gente abrir aqui o baú e vamos ver o que tem dentro dele. Tem muita coisa boa. Tem uma armadura aqui que parece que é feita de lava. Fora as ferramentas, né? Que parece ser muito top também. Deixa eu equipar aqui essa armadura pra ver como que eu vou ficar. Olha só isso. Parece que eu sou o rei da lava. E eu também sou o rei da lava. Eu sou o princeso da lava. É engraçado aqui como é essa armadura. A gente tem uma zinha. E parece um besouro. E ela funciona igual a Hélitrus. Isso aqui vai ser demais. Então bora construir a nossa casa, meu amigo. Vamos lá. Eu vou atravessar esse lago aqui voando que nem um passarinho. É, acho que não vai dar não, hein? Vou atravessar de boa mesmo. E a gente chegou nesse lugar. Onde só tem gelo. E aí, K.R. Você não acha um ótimo lugar pra fazer uma casa contra um tsunami de lava? Eu acho uma excelente ideia, meu amigo. Vamos começar a construir então. Bom, primeiro a gente tem que tirar esse chão aqui de gelo, né? Porque eu acho que o gelo não vai resistir mesmo. Ai, tirar gelo é mais difícil do que eu tô pensando. Porque a água vai virar gelo de novo se a gente não fizer rápido. Então eu já vou colocando todos os blocos de magma aqui bem rápido, K.R. Vamos colocar também pra te ajudar, meu amigo. Eu só espero que não derreta em volta, né? É, eu acabei de descobrir que tem um problema. Por mais que essa armadura aqui seja de lava e fogo, a gente fica tomando dano. É, só abaixar que a gente não toma dano, K.R. É, pensando pra esse lado, é uma solução bem simples. É, mas eu prefiro fazer de vidro então. Vamos fazer de vidro? Pelo menos o chão, né? É, e aí as paredes a gente faz de magma. Beleza, deixa eu te ajudar a quebrar aqui então. Bom, e agora tá na hora. Vamos fechar as paredes, K.R. Vamos lá, fazer uma casa de magma. Vai ficar super bonita. E olha só, a gente tá quase finalizando essa casa e faltou um vidro aqui, K.R. Aonde? Ah, tá, achei. E deixa eu dar uma olhada. Essa aqui é a casa de magma versus o tsunami de lava. A casa ficou muito legal. Esse vidro aqui tá engraçadinho. Eu espero que a gente resista. E aqui tem um botão camuflado, né? O botão de magma camuflado. E a gente aqui dentro fica protegido. Bom, eu não sei se essa armadura é resistente à lava, K.R. A gente vai ter que descobrir isso só quando o tsunami chegar. Eu espero que resista. Ó, K, não é por nada não, mas tu tá parecendo uma barata, viu? É, você também tá parecendo... Ô, K, deixa eu falar de barata depois, porque o tsunami começou. Meu Deus do céu, calma aí. Esse é o tsunami de lava. Ele tá chegando aqui, numa velocidade incrível, K.R. Ele tá chegando muito rápido. Meu Deus do céu, olha só o chão. Entra na casa logo. Vai, vai lá, entra na casa. E calma aí, eu também quero entrar. Me ajuda, o meu Minecraft chega, tá travando de tão forte que esse tsunami é. Ele vai acabar com tudo. Ele tá vendo muito rápido. Já pegou ali na floresta. Ele tá chegando aqui na nossa casa. Olha só, ele pegou a nossa casa. E a nossa casa tá ficando inundada, K.R. Eu acho que já era pra gente. Não tem mais salvação. O tsunami inundou a nossa casa toda. É, e tá começando a derreter o gelo. E queimar as árvores. E queimar tudo. Bom, isso não é nada bom. Parece que não vai ter jeito, K.R. A gente vai ter que fugir desse lugar. É, eu tô achando isso também. E será que essa armadura aqui é boa contra a lava? Vamos ver. Ah, não é não, K.R. A gente vai ter que ficar aí dentro mesmo. Aí, eu acho que agora não dá mais pra entrar, porque o botão derreteu. Ah, não acredito. A gente não conseguiu sobreviver. Ah, foi por tão pouco. Galera, a gente não conseguiu sobreviver. Mas olha só esse tsunami. Ele vai acabar pegando a gente. Ele tá vindo numa velocidade incrível. E enquanto a gente sobrevive a esse tsunami, vai ver esses outros vídeos que estão aparecendo aí pra você. Você vai dar bastante risada. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.